Se você quer criar cenários, manipulações, clipar imagens e finalizar também uma arte com mais realismo então utilize sempre as linhas de perspectiva porém nas versões mais recentes do Photoshop a configuração mudou e as pessoas ficaram bastante confusas portanto resolvi trazer esse tutorial aqui pra gente, eu espero bastante que vocês aproveitem e vamos nessa pro Photoshop Beleza, já tem aqui um novo documento branco zerado e a primeira coisa é criar a nossa linha do horizonte é a partir dessa linha que a gente vai ter uma noção, uma referência do nosso ponto ou então dos pontos que vão partir as linhas de perspectiva a gente tá bastante acostumado com somente um ponto mas também é possível ter vários, caso você tenha um landscape por exemplo e etc mas pra criar a linha do horizonte vou utilizar a ferramenta de retângulo ao tool vou colocar também o meu cor no seu fio que não pode ser o branco né, porque já é o meu background e vou traçar essa linha mais ou menos nessa grossura e também nessa altura não é muito legal que você trace ela exatamente no centro da sua imagem coloca um pouco mais pra cima ou então um pouco mais pra baixo nesse caso aqui seria terra ou então talvez uma praia e o restante todo o nosso céu com essa linha do horizonte criada agora sim a gente pode definitivamente criar as nossas linhas de perspectiva porém antes da gente seguir, se você ainda tá assistindo até aqui por favor não se esqueça de deixar o seu apoio deixa aí o seu like, pense também em um comentário pra inscrever aí vai comentando enquanto eu tô falando, depois volta o vídeo caso perca alguma coisa mas por favor não deixe de comentar porque essa é a única coisa que me resta pro YouTube continuar divulgando todo esse conteúdo, todos esses ensinamentos que eu mostro aqui pra vocês beleza? Agradeço muito por isso mas vamos nessa então, pra criar linha agora de perspectiva eu vou começar criando uma nova layer zerada vou clicar aqui no retângulo, porém clique e segura e vamos utilizar a ferramenta de Polygonal Tool, perfeito a sua configuração vai ser o seguinte vai deixar aqui em Shape mesmo não precisa se preocupar com nenhuma dessas opções além dessas duas aqui essa nossa engrenagem aqui vai ser o número de vértices que o nosso polígono vai ter o Photoshop aceita no máximo 100 então já deixe configurado exatamente assim e aqui as suas configurações eu vou colocar em Thickness um pixel mesmo, porque senão ele fica muito grosso e acaba confundindo o seu olhar coloca a sua cor do jeito que você desejar vai deixar ativo essa primeira opção porque ela vai ser proporcional para os 100 lados que a gente já configurou e aqui a parte mais importante que é o Star Rate nas configurações, nas versões mais antigas do Photoshop você tinha que somente clicar e ativar uma opção agora a gente tem que configurar a sua porcentagem mas então o Star Rate vai ser o tamanho do nosso ponto central caso coloque um valor muito grande, ele vai começar muito grande e daí eu mostro para a gente como exemplo mas então deixe configurado por enquanto como 1% e configure também, ative a opção de Front Center para ele partir exatamente do nosso mouse com tudo isso configurado, o número aqui de vértices e também as suas configurações a gente já pode selecionar a nossa layer zerada aqui que a gente acabou criando por último segura o Shift também no teclado e eu posso arrastar agora o meu mouse eu clico e arrasto né criando então essas linhas até finalizar a minha arte finalizar aqui o nosso Artboard finalizando tudo isso, prontinho já tem aqui a linha de perspectiva e eu já posso agora criar minha manipulação minha cena, clipar objetos e fazer do jeito que eu quero com precisão galera, muito obrigado por todos vocês que assistiram esse vídeo por favor, não deixe o comentário porque é exatamente só isso mesmo que me resta para o YouTube continuar divulgando faz muito sentido né o YouTube vai querer divulgar vídeos que tem bastante comentário bastante like, bastante participação mas de todo jeito a gente sabe que não funciona assim porque acaba divulgando muita coisa também irrelevante para a gente mas enfim, esse é um papo para outro vídeo por enquanto muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra em outro vídeo